Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Primeiro vídeo da semana e... E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito triste Sim galera, é sobre as notícias que tem passado aqui nos Estados Unidos sobre as Olimpíadas que estão rolando aí no Rio de Janeiro, no nosso Brasil Nós dois já sabemos que na sexta-feira agora foi a abertura dos jogos e que também já rolaram alguns jogos antes da abertura, certo? Sim Essas notícias, algumas delas foi um pouquinho antes da abertura algumas foram bem antes de começar os jogos É triste galera, é triste ver essas coisas E a nossa opinião a gente vai falar no final disso tudo Ok Primeira notícia, Olimpíadas no Rio O Brasil vai ficar preparado? Porque o mundo acha que não vai conseguir Dentro dessa notícia tiveram alguns tópicos que a gente pegou que a gente achou um pouquinho importante Esse é o artigo sobre todos os problemas das Olimpíadas E o autor tentou chutar se o Brasil vai conseguir fazer os jogos ou se os jogos serão um desastre total Quando o Comitê Olímpico Internacional atribuiu os jogos ao Rio a escolha era vista como uma maneira de ajudar o país a continuar a crescer e dar à América do Sul sua primeira cidade hospedeira Se o Brasil tivesse continuado de crescer desde 2010 A estratégia poderia ter dado certo Mas começamos em 2011 A economia brasileira começou a cair A segunda notícia é que má gerência faz as Olimpíadas se tornarem uma crise Os nadadores olímpicos americanos têm medo de nadar na água brasileira Porque testes confirmam que a água está tóxica E se um atleta engolir apenas 3 colheres de chá da água das praias do Rio de Janeiro Ele terá graves problemas de saúde Um dos motivos pelo qual eles têm medo É que bactérias resistentes a remédios Foram descobertas nas praias e hidrovias do Rio Policiais do Rio cumprimentaram visitas no aeroporto do Rio de Janeiro Com uma placa enorme Dizendo Bem-vindos ao inferno Os policiais e bombeiros não recebem seus salários Quem vier para o Rio de Janeiro não estará seguro Terceira notícia Semana de horror no Rio Partes de um cadáver foram encontradas em uma praia Perto do local de vôlei das Olimpíadas No fim de junho foram encontradas partes de um cadáver na praia de Copa Gamela no Rio de Janeiro Diretamente em frente do local aonde terá as competições de vôlei O jornal norte-americano CNN descreveu isso como uma vergonha para o Brasil A quarta notícia é que um esgoto está entrando na água de uma área de competição aquática Na Baía de Guanabara A manchete diz Bem-vindos às Olimpíadas de Bosta Os testes que foram feitos em junho mostraram que a lagoa de remo das Olimpíadas Teve um nível muito perigoso de adenovirus Um tipo de vírus que causa doenças do estômago, intestino e pulmão Os remadores americanos vão usar roupas antimicrobianas para se protegeram Galera, além dessas notícias tiveram centenas, ok? Essas foram as mais chocantes para nós Essas notícias realmente me deixaram triste Eu acho que o Brasil está sendo massacrado aqui nos jornais Isso, na minha opinião, galera, também vai ser ruim para quando um brasileiro vier para cá Vai ser ruim para quem mora aqui Os jornais dos Estados Unidos somente falam dos problemas do Brasil A crise econômica, os problemas políticos Não falam sobre a cultura extrovertida, sobre o povo lindo, sobre a terra linda e rica Não falam desse lado positivo E agora com essas notícias vão achar que somos sujos por conta da notícia lá do esgoto Somos isso, somos aquilo E na verdade não é só isso Eu amo meu país Ver essas notícias tristes e negativas É muito ruim E eu fico muito triste, muito triste mesmo Vocês podem até falar que não Ah, você está aí, é muito fácil falar Mas não, galera O meu pai perdeu tudo no Brasil Nós tivemos que ir para Portugal na época que eu fui Porque meu pai perdeu o apartamento Meu pai perdeu todo o comércio que ele tinha aí Por conta dos altos impostos e tudo mais E eu gostaria muito de ver em jornais, galera, que assim O povo brasileiro é maravilhoso Os imigrantes são bons Mas, galera, a gente não vê isso nas notícias O que a gente vê é que os imigrantes são apenas uma ameaça Um rezo E não é bem assim Na hora de usar eles para trabalhar aqui Eles usam bastante Pois é Gostaríamos de ver Ecolíbrio nas notícias Falando honestamente sobre os problemas do Brasil E também o lado lindo do país Que tem um povo lindo Que tem uma terra linda Nós precisamos de Ecolíbrio Pessoas boas Pessoas ruins Má organização Perfeita organização Pobreza Riqueza Tem em todo lugar, galera E nós não vimos a abertura Porque a gente estava gravando os vídeos Mas já soube que foi lindo Isso é um ponto positivo para nós Pode ser que assim as pessoas enxerguem de outra maneira Alguns jornais daqui até criticaram uma abertura Dizendo que foi ruim Mas o povo daqui está enxergando que o Brasil consegue fazer coisas lindas Criticaram até o Bis 14, galera Que entrou na cerimônia E, mano, não é bem assim, galera Ah, sim Os Gringos não aguentaram essa verdade Só lembrando Nós gostamos dos Estados Unidos Nós gostamos do Brasil Tem pessoas boas e ruins Em qualquer lugar Ok? Com certeza tem pessoas aqui Americanas Que gostaram muito Que estão tendo Olimpíadas no Brasil E que não pensam assim no Brasil Ok? Ué E vocês, galera O que vocês acham dessas notícias? Digam aí nos comentários A opinião de vocês Essa foi a nossa Esperamos de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo Porque deu um trabalhinho procurar essas notícias Amanhã tem um resuminho para vocês Do meu birthday Birthday Meu, 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 meu birthday Oh, yeah E se você assistiu o vídeo até aqui Qual que é a hashtag, gordinha? Hashtag Olimpíadas no Rio Deixa aí nos comentários Se você assistiu até agora E do lado Coloque a sua opinião sobre isso tudo Se você gostou desse vídeo Deixa seu like e favorita Compartilha com seus amigos E se inscreva no canal Se você chega agora E ativem todas as notificações Seja no canal Ou naquele sininho Se você está assistindo aí Pelo seu smartphone Sigam as nossas redes sociais Os links delas estão na descrição Pois é Demorou, molecada? Tamo junto Misturando E ouvira no Ipiranga Marcha Explócidas Tchau 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 Tchau